Bola enquadra e a torcida incentivando, dando aquela força aos atletas. A interação faz a diferença. É muito bom para desenvolver entre os alunos, né? Para se unir mais entre os alunos, porque é bom. Os alunos conviveram com o outro, interagirem. Sair da sala de aula para as quadras é bom. É ótimo, é maravilhoso. Aqui na escola Irani está acontecendo os jogos interclasse e reúne alunos do sexto ano ao terceiro ano. E também os alunos da área rural, escola Santa Ana, base aérea Boa Esperança, Sol Nascente e Novo Horizonte. Todo jogo tem suas particularidades, pela conquista e dedicação de cada jogador. A disputa é acirrada. Aqui o professor também é o juiz, que considera normal a provocação da torcida. A torcida fica aí. Ainda mais quando o jogo começa a ficar mais pegado, a torcida fica na beira da quadra gritando. Isso é bom. É o objetivo de um evento desse, é ter essa interação, essa participação, essa animação dos alunos. Para o presidente do Grêmio Estudantil, os jogos interclasse é um incentivo a mais. Já é um incentivo, porque a maioria dos nossos alunos tem um interesse esportivo, não somente pelo futsal, mas também por tênis, o vôleibol, o slackline e também por outras modalidades. A diretora da escola revela que a realização dos jogos neste mês de abril foi um prêmio pelas boas notas conquistadas pelos alunos a nível de estado. É uma forma que nós encontramos para interter os alunos e bonificá-los pelas avaliações que eles realizaram nessa última semana. Na segunda-feira saiu o resultado e assim, eles foram consideravelmente bem. E como forma de gratificação, eles receberam esse dia de interclasse. Nós temos alunos nas salas anexas e essas salas anexas também estiveram aqui hoje o dia todo. São cinco núcleos e os alunos de lá se deslocaram até a escola e participaram durante todo o dia de atividades de vôleibol, do interclasse de futsal e do ping-pong. O dia todo eles tiveram entretenimento. Você acha que esse tipo de ação fora da sala de aula atrai os alunos? Com certeza, porque assim, eles precisam ter essa convivência fora do ambiente de sala de aula, né? E isso com certeza os estimula a ter, a se dedicar mais ao aprendizado e na sala de aula.